A tarde de ontem foi de negociações entre o sindicato da categoria dos professores e a administração municipal. Reunidos na Associação dos Funcionários Municipais, decidiram por suspender a greve que estava prevista para iniciar hoje. Dos sete pontos reivindicados pela categoria nesta rodada de conversas, a comissão do governo municipal que acompanha as negociações desde o ano passado, aprovou três de forma integral, outros três parcialmente, e rejeitou um relacionado à dobra de padrão por falta de respaldo legal. Nos próximos dias, a Prefeitura irá enviar para análise da Câmara de Vereadores os projetos que formalizam a regularização previdenciária da ampliação da jornada de trabalho e o que concede reajuste retroativo a janeiro e fevereiro da diferença do reajuste salarial. Já o novo plano de carreira, o auxílio transporte para profissionais de outras cidades e a licença para a formação estricto censo passarão a valer a partir de janeiro do ano que vem. O presidente do sindicato, Amaury Nascimento, comenta sobre esta negociação. Então foi definido pelo prefeito que a aprovação do plano será até 31 de julho, mas apenas entrará em vigor a partir de janeiro de 2015. A princípio é esta proposta dele, com a correção da AJT agora já no próximo mês e com a reposição dos 2% do piso nacional referente ao mês de janeiro e fevereiro deste ano que não foi repassado para os professores. Nós havíamos pedido 9% e abrimos para 6%, ele nos proporcionou de 4%, porém só para janeiro do ano que vem. Como os avanços na classe acontecem este ano, no mês de outubro, então nós teríamos esse benefício dos 4% só daqui a 3 anos. E nós vamos definir agora aqui com a categoria em assembleia para definir o que vai acontecer. E nós vamos definir agora aqui com a categoria em assembleia para definir o que vai acontecer.